Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora. O trabalho de grupos anônimos para a recuperação de dependentes químicos, como narcóticos e alcoólicos anônimos, passou a ser reconhecido hoje pelo Governo Federal. Quando Clayton resolveu procurar ajuda, ele conta que a vida estava tomada pelas drogas. Foi 17 anos de uso. Os últimos sete anos eu estava no craque, eu cheguei a morar na rua, eu tive problemas judiciais seríssimos. Antes de eu chegar em recuperação, eu tinha 23 passagens na justiça, tinha puxado sete anos de cadeia, já tinha sido baleado. Então, assim, eu cheguei a um estado onde não tinha mais o que se fazer. Clayton encontrou ajuda para sair das drogas em uma ONG e com o tratamento mudou de vida. Hoje, o conselheiro terapêutico usa a própria história para motivar outros dependentes químicos a superarem o vício. Para mim é um privilégio poder fazer parte da recuperação de alguém, porque outras pessoas fizeram isso por mim. Assim como a ONG que ajudou Clayton, no Brasil existem grupos filantrópicos de apoio a pessoas que vivem essa realidade diariamente. E esses grupos tiveram o trabalho reconhecido pelo Ministério da Cidadania. São grupos que vêm realizando um trabalho extremamente importante ao longo de décadas aqui no país e que, nesse momento, então, o governo federal se aproxima, faz uma parceria com esses grupos no intuito de ajudá-los a se fortalecerem onde eles já estão e ajudar também na sua expansão. Isso com o intuito de poder proporcionar para as pessoas com dependência química no Brasil mais condições de recuperação e condições de saírem da dependência química. Ser empreendedor no Brasil nem sempre é uma tarefa fácil. A burocracia é um dos principais entraves. Para simplificar a vida do empreendedor, o governo anunciou hoje mudanças para quem quer expandir os negócios. O empreendedor que quisesse abrir uma filial tinha que abrir a empresa no estado da matriz e se deslocar em cada estado onde ele quer uma filial e fazer o registro dessa empresa, ou seja, se deslocando e perdendo tempo. Agora, com a integração total da abertura de matriz e filial, o empreendedor somente no estado da matriz recebe a aprovação da abertura de toda a rede de empresas em todo o Brasil. É num único ato, em poucos minutos, ele abre dezenas de filiais em todo o país. Esse processo levava meses, porque o empreendedor tinha que contratar muitas vezes empresas despachantes para processar esse pedido em cada uma das juntas comerciais. Cada uma avaliava isso separadamente. Agora acontece em minutos. A matriz junto com as filiais são abertas em minutos em todo o país. A reportagem completa sobre as novas facilidades para a abertura de filiais de empresas no país você confere ao longo da nossa programação. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.